E aí Teixeira Nós não é Papa Anjo, mas nós curte os dias 18 Ali a gente treina, ali faz tudo do meu gosto Então, baixo quando eu vou por cima Piranha, piranha, pra novinha eu vou falar Piranha, piranha, pra novinha eu vou falar Tu tá na 17, vamos se reiniciar Tu tá na 17, vamos se reiniciar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vem de valor Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vem de valor Baixo, quando eu vou por cima, saca, saca, quando eu vou por baixo Baixo, quando eu vou por cima, saca, saca, quando eu vou por baixo Baixo, quando eu vou por cima, saca, saca, quando eu vou por baixo Baixo, quando eu vou por cima, saca, saca, quando eu vou por baixo Baixo, quando eu vou por cima, saca, saca, quando eu vou por baixo Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vem de valor Tu vai sentar, rapaz, sentar, rapaz, sentar, medieval O de Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira Esse é o DJ Mimo, mais contagiante que vírus é bola, meu Deus Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, carai Fique Mandelão, Fique Mandelão